Beth Faria, gente, ela acabou de chegar aqui em Nova York para prestigiar aqui o nosso Brazilian Day. Muito obrigada pela sua presença. E Beth, o que você tem para falar da nossa festa e uma palavrinha aqui para os brasileiros nos Estados Unidos? A festa é maravilhosa. Se eu pudesse, viria todos os anos. Já estive aqui apresentando há uns anos atrás. Como eu já disse, foi uma das maiores emoções da minha vida. Tanto carinho que eu recebi. Então, fico muito mexida mesmo. Muito obrigada, então, pela sua presença. Uma palavrinha para os brasileiros nos Estados Unidos? Para os brasileiros, tudo de bom, boa sorte, força, saudades. Um beijo. Então, carismática. Muito obrigada, então, pelo Beijo TV.